O Mar É lindo olhar o céu Ver as garbotas voar Os barros no oceano Contra a maré a remar O Mar és o traidor Que tantas vidas desfaz Quantos vão ganhar o pão E já não voltam para trás Os teus heróis pescadores As redes lançam ao mar Com coragem e afeto E força para navegar És sempre tão rigoroso E a ninguém das abrigo Recebi em tuas honras Nunca havia ter nascido É o�io ÓS É o chão É oho É oho É lindo olhar o céu Ver as garotas voar É lindo olhar o céu Ver as garotas voar Os barcos no oceano Contra a marea do mar Os barcos no oceano Contra a marea do mar